Mais uma vez, os moradores aqui do loteamento, Jardim das Oliveiras, passaram por uma situação complicada. A gente está falando sobre um fogo, incêndio, enfim, que colocaram aqui nessa vegetação aqui, que consumiu parte da vegetação. Mas o preocupante é, porque toda vez que se coloca fogo aqui na vegetação, traz problemas para quem mora aqui próximo. É uma situação complicada, que também não sabe quem é que anda fazendo esse tipo de coisa aqui. Os moradores aqui estão reclamando e pedindo também providência até mesmo da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vai conversar com a Eunida Silva, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto que ontem à noite deixou todo mundo aqui preocupado. Eunida, mais uma vez, vocês passaram apurados aqui com o fogo aqui. Uma preocupação grande de vocês. É muito preocupante, porque a gente não sabe o porquê que estão fazendo isso e nem quem. E sabe, tem residência próxima, igual ontem, o fogo se alastrou muito mesmo, por volta das oito começaram. Alguém aqui do loteamento viu uma pessoa colocando fogo, gritou ainda, e colocaram no grupo do loteamento, eu dei uma olhada. Quando eu cheguei aqui, nossa, isso aqui estava horrível, sabe? Parecia que estava pegando fogo nas casas mesmo. Aí chamaram o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro veio, tentaram apagar o fogo. Aí deu uma minimizada, foi embora. Mais tarde, o pessoal começaram a colocar no grupo de novo, porque o fogo voltou. Se alastrar novamente, já eram próximas casas. E está uma situação difícil. Eu não sei o porquê que eles estão fazendo isso, porque alguém tem que tomar uma providência, né? Não sei aí quem, como, mas isso tem que parar, porque é muito perigoso, né? Pode causar danos materiais, como as residências próximas, e a saúde da gente, né? Eu mesma, eu tenho problema de alergias, gripe alérgica, é poeira, é fumaça. Hoje mesmo, eu não ensino até com falta de ar. Não sei se é por causa da fumaça de ontem à noite, que eu, curiosa, né? Como todos nós, a gente fica numa preocupação, a gente quer vir olhar para saber até onde foi a situação. Então, isso não dá fácil, isso tem que parar. Não sei quem é o irresponsável que está fazendo isso, que isso, para mim, é mais que um irresponsável, uma pessoa dessa. Incompetente, né? Para fazer uma coisa dessa, não pensa no próximo. E também no meio ambiente, também, né? Que acaba com o meio ambiente. O que um pasto desse está fazendo de mal para ele? Não tem... Tiraram até os gados daqui, né? Mas, acho que é falta de consideração ao ser humano fazer uma coisa dessa. Não é a primeira vez, já é a terceira vez esse ano, né? Esses dias mesmo, vi que vocês vieram aqui, não tem 15 dias. Então, colocaram aqui, agora ontem à noite aqui. E tenho certeza que eles vão voltar, porque ainda tem muito mato seco aqui, né? Eu só queria pedir encarecidamente para essa pessoa que está fazendo isso, parar com isso, porque isso não leva a nada. a ninguém, bem pelo contrário. Só prejudica a saúde, né? Das pessoas, tem muita mulher grávida, pessoas idosas, até pessoas com problema respiratório, nessa época seca, assim. Aí, a junta a poeira com a fumaça, nossa, a gente fica horrorizado. Sem contar as casas da gente, né? Que, pelo amor de Deus, a minha casa mesmo, a casa dos vizinhos, hoje, depois que eu falei contigo, olhei no grupo aqui, nossa, todo mundo reclamando da sujeira. Sujeira. A sujeira é de menos, né? O pior é a saúde da gente. Então, gente, pelo amor de Deus, parem de colocar fogo. Eu até imploro, não só aqui, mas em toda a região de Rolim de Moura, em qualquer lugar. Não tem necessidade de fazer isso. Acho que o tempo da queimada já foi, né? Que era o tempo passado, que tinha que desmatar, para, tipo assim, plantar. Mas, na zona urbana, não precisa isso. Passa um veneno, vai carpir, sei lá, faz qualquer coisa. Menos colocar fogo. Por enquanto, o prejuízo foi só aqui, né? Mas pode pegar fogo numa residência, que será o pior. Se o corpo de bombeiro não tivesse vindo, com certeza teria pegado fogo em residência, sim. E, nossa, o dano seria pior. Você vê aqui, são as casas uma próxima da outra, né? Quantas casas tem ali? Eu poderia ter pegado fogo em casa. Você está vendo a cerca ali, né? Queimou todas as cerca. E o fogo se alastrou naquele terreno vazio lá, que tem casa do lado de lá, do lado de cá. Então, é só por Deus mesmo. Foi Deus que cuidou e, graças ao corpo de bombeiro, que agiu muito rápido também, né? Então, eu tenho que agradecer muito a eles, que quando a gente precisa, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Eu sei que não é uma profissão muito fácil, é uma profissão do corpo de bombeiro, né? Mas eles estão ali para nos socorrer. Então, eu quero agradecer a eles do fundo do meu coração mesmo, que eles continuem sendo esses profissionais, que eles são, né? Bem competentes, responsáveis. Eu tiro o chapéu para eles. Porque não é fácil. Enfrentar um fogo que eles enfrentaram antes da noite igual, e eu vi, não é fácil essa profissão deles, não. Mas eles estão ali, não tem preguiça, né? De socorrer quem precisa. Então, meus parabéns vai para eles hoje.